Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que o nosso coração esteja aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Estamos hoje aqui na Palavra de Deus Meditada, nesse dia em que nós celebramos os santos inocentes, mártires, aquelas pequenas crianças que deram a vida por Jesus sem saberem. Já desde pequeno foram sinais de quanto que Jesus vem nos dizer que muitas vezes devemos doar a nossa vida por Ele. E nos acompanhe a leitura de hoje, que é a primeira carta de São João, do capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 2. Acompanhe conosco. Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos a esta. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está dentro de nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso, e Sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura vem nos iluminar nesse dia em que nós celebramos esses santos inocentes. Quem acompanhou o Evangelho de hoje vai contar bem certinho que Herodes quer matar Jesus. Herodes sabe que Jesus nasceu e quer matar porque vem Jesus, um rival, e acha que Jesus vai tirar o trono tereno. Mas não é desse trono que Jesus veio ser rei, mas sim um rei celeste. Mas Herodes manda sacrificar todas as crianças abaixo de dois anos. Algo terrível, um choro que se alastra pela cidade de Jerusalém e os aredores, né? Para que não possa existir aço de Jesus. Só que Deus salva seu filho avisando São José em sonho, que foge com o menino para o Egito. E aqui temos os nossos mártires, os pequenos que não tem nada a ver com a história. Muitos pequenos mártires também na nossa vida de hoje. Crianças que muitas vezes são as que mais sofrem por causa da ganância, do mal, das guerras. Não tem nada a ver com o mal dos humanos grandes e sofrem pelo que os grandes fazem. Então nós temos esses santos inocentes que vão nos ajudar também a nós olharmos as crianças. E muitas vezes as crianças são usadas, usadas, usadas como meio para, às vezes até os pais brigarem entre si. Nós colocamos as crianças no meio de assuntos que elas não deveriam estar. As crianças ficam como bibelôs, sendo fúrias de ataque, às vezes até entre briga dos pais. São de novo santos inocentes que estão ali e não tem culpa do que a ganância, o erro e o pecado do ser humano maior já faz. É muito para nós pensar, meus irmãos e minhas irmãs, sobre como nós devemos proteger nossas crianças. Como não devemos colocá-las como alvo. Quantas vezes quando dois pais se separam, colocam a criança para colocar um contra o outro. Nós também estamos fazendo aqui, como Herodes. Colocando a criança como o lugar de fuzilamento de alguma coisa que não está boa. E se vocês olham as nossas guerras, quem mais sofre? Quantas crianças morrendo sem terem razão para morrer? Que esses santos inocentes hoje nos ajudem a pensar como nós podemos proteger nossas crianças. E protegê-las também do mal. A leitura vai falar do pecado, a leitura vai falar que devemos andar na luz. Então que nós possamos educar também as nossas crianças para o bem. Não deixá-las à mercê do mal. Desde pequeno tem que ser colocado religião e amor na cabeça das crianças. Desde pequenos devemos dar para eles o melhor. Para que eles não sejam alvo fácil de Herodes da vida que querem destruí-los. E quantas coisas querem destruir nossas crianças. Quanta maldade vindo da televisão, de ideologias. Então coloquemos na mente das nossas crianças o bem, o amor. Preservamos os nossos santos inocentes. Porque é dessas crianças que está o nosso futuro. Que está o futuro da humanidade. Então você que tem filho pequeno em casa. Eduque desde cedo para a fé, para o amor. Leve na Santa Missa. Procure dar o melhor que você pode para ele. Para que a gente possa proteger nossas crianças do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Obrigado.